Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver, vocês há de ficar porque hoje nós vamos fazer uma receita nós vamos testar uma receita aqui de figo que às vezes eu tenho vontade de comer um figuinho não tem aí, fumaçada do céu! Dá uma vontade, gente, lá no... Como que chama o lugar que compra carne? Gente, eu tô muito esquecido. No açougue! Dá vontade lá no açougue pedir um pouco de figo pra fazer, né? O problema é que não é todo mundo que gosta. Então eu peguei uma receita da internet que a mulher falava assim, até quem não gosta vai ficar gostando. Então eu vim testar essa receita aqui que eu faço o meu, eu só coloco na gordura e vou fritando. Mas ela falou que desse jeito não há quem não coma, fumaçada do céu. Então nós vamos testar aqui. Uma receita de figo bem deliciosa. Se você for uma mulher meio emocionada, você já canta pro seu marido. Faz mais uma vez, marido! Oh, oh! Dá bico, dá nu, meu figo! Não canta e espreme, é melhor não. Vamos fazer a receita, fumaçada do céu? Pra ver se fica gostoso mesmo? Eu não sei se fica, mas... Bom, vamos testar. Antes de começar a fazer, se inscreva no canal. É o importantíssimo que você se inscreva, fumaçada. Fica longo de feliz, viu? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta das vídeos de receita aqui no canal, que ele vai tuxar mais vídeos do celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar essa receita. Ó, eu peguei lá, fubá, 400 gramas, 470 gramas de figo. Vamos abrir aqui e vamos cortar ele tudo em tirinha. Se ele vier... Tem uns que vem com o tipo de uma capa por cima, né? Se ele vier com a capa aqui por cima, você tira a capa, né? Tira um... Tipo de um couro, sei lá, pra poder fazer. Então... Nossa, tá bem molembro demais. Então, fubá, tô cortando o figo aqui em tira. A faca não tá boa. Mas essa faca não tá cortando nem a beira. Mas é umas tiras sim, ó. Corte tudo em tira, fubá. Nossa, mas não tá... Produção, pelo amor de Deus, como que vocês dão uma faca dessa aqui pra mim que não tá cortando nem cobreiro? Eu vou cortar o figo nos dedos dos seis, bando de reganhado. Fica só aí criando bunda, não parece que vai ficar uma faca por aqui na moça. Se eu tiver... Fala bem a verdade. Eu não sei o que eu faço com vocês. O zóio da rua é a porta da casa. Assombração da minha moita. Ah, fubá, vou falar bem a verdade. Se eu falar delicadamente, porque a produção não sai as coisas. Tô afiando aqui na bunda da caneca, igual vocês ensinaram eu. Senão não corta esse figo hoje. Devia eles inventar uma faca alta afiante, né? Que não perdesse o fio. Pronto, vamos ver. Ai, separou o cabelo. Tá cortando. Agora sim tá cortando mais ou menos, fubá. Tenha paciência pra cortar seu figo também. Tirinhas miúdas. Vamos colocando aqui, ó, na tigela, fubá. Vai apartando. Eu gosto de qualquer jeito isso aqui. Feito numa farofinha, feito frito, figo cozido, suco de figo. Mentira. Mas diz que é bom pra animia, não é, fubá? A turma fala. Diz que quem tá com o zóio profundo, com o olhar triste, tá igual o seu madruga, cara. A turma olha pra ele e fala assim, se sente mal. Diz que isso daqui é bom. E tá um preço barato também, né? Até os ricos começarem a comer. Pode ser o que for que tiver no mercado barato. O rico começou a comer, eles aumentam o preço e o pobre se dane. Pronto. Depois que cortou tudo aqui, fubá, nós vamos cobrir tudo com leite. Que às vezes as pessoas não comem por causa do cheiro do figo, né? Mas o leite tira todo o cheiro de ranço que ele tem. Então dá uma mexida aqui, ó. Ele tem que ficar uns 20 minutos aqui se banhando no leite. Que nem a Xuxa tomava banho no Monange. Então deixar aqui, ó. Uns 20 minutos ele tomando banho. Enquanto isso, nós vamos picando os outros ingredientes. Primeira coisa que a mulher falou, fubá, é que é pra caprichar na cebola. Então eu peguei uma baita de uma cebolona, ó. Que ela falou que é a cebola que vai dar um sabor bem especial pra esse figo. Então descascar ela aqui. Vê a visita na sua casa, esperando pra comer. Você fala assim, ah, eu ia fazer filé mignon, mas como você tá aqui em casa, eu vou fazer figo mesmo. E põe ela pra descascar a cebola. Fala assim, cara, aqui a mistura da minha casa é conforme quem tá aí pra comer. Então picar a cebola aqui, baita de cebolona, não? Não, cebola deitu. Vou lá. Não tem muita regra, fubá. É só ir fazendo as rodelas de cebola aqui. Vou cortar o pouco aqui. Tomara que fique gostoso. Mas é que eu acho que vai ficar, fubá. Figo pra quem gosta é gostoso. Eu quero ver se vai ficar mais gostoso que o normal, que a mulher diz que quem não gosta vai passar a gostar. Apesar que o preço das carnes tá numa situação, né, que quem não gosta vai passar a gostar, porque não tá dando pra comprar a carne da outra, não, fubá. Imagine. A Xuxa vem visitar a nossa casa e vem nós dar um filé mignon pra Xuxa, que é o que ela cresceu comendo, tá acostumado. Servifico pra cuidar da Xuxa. Fala, ah, Xuxa do céu. Se eu contar a minha história pra você, você chora. Você leva embora que você é na nave. Bom, então tá cortada a cebolona aqui, fubá. Olha o tanto que deu cebola. Agora, fubá, nós vamos pegar três dentes de aio. Vamos descascar ele também. Ele devia vender aio descascado, devia. A gente comprar só o caroço branco. Eu vi outro dia na internet que a turma tá vendendo até banana descascada. Ovo cozido sem casca. É praticidade, né? Ah, mas dá, meu amor. Você deita bem no meu pé, com baita do tapetão ali. O pirulito. A mulher falou que o ai não precisa ser tão bem miudinho, não. Pode picar em rodelinha também, meio grosseira, que é só pra dar um sabor a mais, fubá. Então vamos picar aqui. Nossa, mas já tá um cheiro gostoso. Ai, tem cheiro gostoso, né? Pronto, ó, tá picadinho. Colocar aqui perto da cebola. E agora, fubá, nós vamos picar pimentão. Ela falou que é um pimentão vermelho e um verde. Esse gênero, será que não vai dar muito pimentão demais? Vou cortar a metade só, que o pimentão dela não é desse tamanho. Vou pegar só aqui, ó. Acho que tá mirde, vamos lá. Deixa eu só lavar, né? Porque senão já viu. Cortar aqui, tirar. Por que será que a gente tira esse negócio branco do meio? Eu tiro porque a mãe tira, mas deve existir um motivo, né? Ninguém tira à toa. Vocês sabem, aí escreva pra mim por que que tira esse negócio do meio. Tô quase desistindo de tirar já. O pimentão dá um sabor gostoso na comida, né, fubá? Pronto, agora vamos picar esse pimentão também em tirinha. Olha, a faca não tá precisando pra cortar um pimentão, gente. Tem que afiar essa faca com mais decência, né? Ah, a mulher falou que é tininha assim, ó. Igual da cebola. E vai apartando aqui. Agora, fubá, que já tá tudo picado, né, vamos fritar a cebola. Ela não falou tanto de óleo? E olha, eu tenho uma birra dessas mulher que faz a receita e não fala o tanto das coisas. Coloquei um tanto de óleo assim, ó. Você vê que dá pra fritar a cebola. A hora que você perceber que o óleo tá bem quente, vamos pegar só a cebola, fubá. E vamos pôr aqui, ó. Vai fritando. Nossa, não tava tão quente assim. Mas põe a cebola ali pra fritar. Que já esquenta. A cebola precisa ficar bem moreninha. Mesma coisa daquelas mulher que samba carnaval. Vai coisando aqui assim, ó. E deixa no fogo alto, fubá. Porque não é pra cozinhar a cebola. É fritar. Então, vai coisando. Até ela ficar bem moreninha. Que nem nuca de criança que brincou no sol o dia inteiro. Se você perceber que não tá muito fritando, põe mais um pouquinho de óleo. Frita e fubá. Frita e tenha paciência que o segredo tá no fritar da cebola. Fé no pai que a cebola sai. A hora que você perceber que a cebola já tá moreninha. Tá passando assim da cor de loira do banheiro pra morena do tchan. Você vai colocar o aio também, fubá. Aqui é pra dar uma sapecada junto aqui. Mistura e frita. Quando você vê que tá tudo bem amarelinha assim, fubá, lá. Que bonito. Agora, você vai pegar, vai tirar o leite. Eu vou tirar aqui na pia. Não precisa lavar. É só escorrer o figo, fubá. Tampa com a mão. Toma a tigela de lado. E tira tudo o leite. Tirei. Às vezes nem sai tudo, ó. Coloca o figo aqui. Vamos dar uma misturada aqui agora. Coisar bem. Vamos chasquear um pouco de pimenta. Que é pra ajudar a herder a beira. Uma pitada de sal. A pitada que eu tô colocando aqui, fubá, dá mais ou menos um pouquinho naquela cuia de mexer o chá. Vamos colocar os pimentão também, aqui por cima. Gente, mas já tá cheirando gostoso antes de fazer. E agora, vamos misturar. Virar um reviró só aqui. Que agora a bonhinha falou que é pra fazer assim. Daí vamos deixar no fogo médio. Pegar a tampa e deixar refogar. Olha que refogou um pouco. Abre de novo. Mistura melhor. Fecha e deixa refogar. Até a gente perceber que o figo já tá cozido. Então vamos fazer assim. E olha que bonito que ficou o figo, fubá. A hora que tiver refogando, é a hora de dar uma acertada no sal também, viu? Eu coloquei mais um pouquinho. Mas vai no gosto do freguês, né? Demorou uns 20 minutos pra ficar pronto aqui. Agora eu já peguei aqui um pratinho com arroz. Colocar um pouco aqui no prato pra dar pra experimentar. Feijão não vou colocar aqui agora, porque o feijão tá congelado e queimou meu micro-ondas. Agora eu não vou comer feijão, mas tarde eu como. Vamos ver aqui. Que sabor que tá... Nossa, mas tá aguando minha boca, vocês nem imaginam. Tá aguando só de pegar. Vamos ver se ficou gostoso mesmo. Pegar com arroz, né? Olha lá, até uma cebola vem pendurada. Uma mosquiteirinha aqui, parece? Meu Deus! Não saiu isso? Até o mosquito tá querendo fubá. Vamos experimentar isso que o mosquito coma. Ah, tava até esquecendo, fubá. Pegar um limãozinho, portar o limão, pingar o limãozinho em cima do figo. Agora sim! Vamos ver o sabor. Fubá do céu, pensa que delícia. Ai, que delícia deliciosa. Isso aqui eu não fico, querido. Isso aqui é um escândalo. Tá de pular pra cima, fubá. Tá louco de gostoso. Hum! Olha, faça desse jeito pra vocês verem que gostoso. Eu não acho que ficou tão mais gostoso que o outro jeito que eu faço. Eu faço parecido, fubá. Eu só não coloco a cebola pra fritar antes daquele jeito. Mas ficou uma delícia. Pra quem gosta de figo, ficou gostoso. Pra quem não gosta, tem que tentar, né, fubá? É mosquiteira? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada assim como quem não quer nada, fubá do céu. Traga mais gente pro canal. Pode ser quem chegar na sua casa, qualquer pessoa, parente, vizinho, cobrador. Faça se inscrever. Depois fala assim, primeiro se inscreva, depois a gente vê o que a gente faz. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Olha que delícia armoçar com vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.